Olá pessoal, nós estamos aqui na Livrarte Papelaria e vamos conhecer um pouquinho da loja aí Então tudo que você precisa na área de papelaria você encontra aqui Você tem muitos produtos, de um lápis até aquele produto mais procurado aí no mercado Não se tem bolsas e muito mais, ok? Então tá aí Também, olha, livros personalizados, bolsas para escola, todos os artigos aí que você precisa E agora vamos aí para o nosso sorteio, para você que não sabe como funciona Esse aqui vai ser o brinde oferecido pela Livrarte, é uma necessaire e vai ser sorteado a partir de agora Para a transparência, você que não sabe como funciona, a gente usa ali o sorteador E usa também a lista de todos que estão concorrendo Então são 86 pessoas, 84 melhor dizendo, 84 pessoas que estão concorrendo a esse brinde de hoje Então vamos lá, aqui está o sorteador online Sortear um número entre 1 e 84 Vamos colocar aqui na tela 84 E vamos mandar sortear e vamos ver, boa sorte a todos Sorteando, número 13 Número 13 da nossa lista, vamos ver quem é aqui 13 da lista é A Aline Yamashita A Aline Yamashita é a ganhadora do sorteio de hoje Você vai ter aí uma semana, Aline, para retirar esse brinde Então hoje, quinta, 23 do 3 Você tem até a próxima quinta-feira para retirar aqui na Livrarte Sucesso a todos, amanhã tem mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto